O sapo não lava o pé, não lava porque não quer, ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer, mas que chulé. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer, ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer, mas que chulé. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer, ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer, mas que chulé. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer, ele mora lá na lagoa, não lava porque não quer, mas que chulé. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer, ele mora lá na lagoa, não lava porque não quer, ele mora lá na lagoa, não lava porque não quer, ele mora lá na lagoa, não lava porque não quer, ele mora lá na lagoa, não lava porque não quer, ele mora lá na lagoa, não lava porque não quer, ele mora lá na lagoa, não lava porque não quer, ele mora lá na lagoa, 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 não quer O supo no lovo po, no lovo po, no lovo po. O lo morlo no logo, no lovo po, porco no po, no scusulo. O supo no lovo po, no lovo po.